Olá a todos, meu nome é Carolina Cassiano, é um grande prazer participar do 12º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Eu vou apresentar o nosso trabalho em parceria com a Laura Andrian Leal, Silvia Helena Henriquez, Denise Maria Ussub, Sônia Maria Kalkman de Macedo, Luana Gossian Savoia e Carolina Cassiano. Nosso trabalho é intitulado Desafios e Estratégias de Aprendizagem sobre Competências Gerenciais na Ótica dos Docentes de Enfermagem, nós somos a cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, Brasil. Estamos vinculados à Universidade de São Paulo e à Universidade de Ribeirão Preto. Bom, na sociedade moderna tem-se cada vez mais a necessidade de formar enfermeiros competentes, assim como propiciar ferramentas para a edificação dessas competências gerenciais. Então, faz-se relevante, claro, uma atuação docente que abarque aspectos profícuos para o desenvolvimento dessas competências, bem como instituições de ensino que possibilitem oportunidades que priorizem o desenvolvimento dessas competências. Destaco para vocês que a competência profissional na área da enfermagem, ela abarca uma combinação de elementos, tais como conhecimentos, habilidades e atitudes, que estão interligados a um contexto complexo e mutável. Bom, este trabalho teve o objetivo de identificar os principais desafios para os estudantes de enfermagem desenvolverem competências gerenciais e as estratégias de aprendizagem segundo a ótica dos docentes de enfermagem. Quanto aos métodos, tratou-se aí de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, realizado com 12 docentes vinculados a uma instituição de ensino superior pública brasileira. Os dados foram coletados em 2020 por meio da técnica de grupo focal e analisados de acordo com a análise temática indutiva. Então, a técnica de grupo focal, ela serve para suscitar situações de debate em grupo e situações problemas. Então, ele garante ao pesquisador aprender informações em loco dos participantes da pesquisa, né? E os resultados, eles são obtidos a partir dessas colocações feitas pelo grupo. Então, para o decorrer das discussões em grupo, utilizou-se um guia com questões norteadoras dissertativas. Quais competências gerenciais são emergentes para o ensino de graduação em enfermagem? E quais estratégias têm sido utilizadas para implementá-las na graduação? Então, esse roteiro, ele foi elaborado no intuito de orientar esses grupos focais e foi construído a partir da literatura científica, da experiência, dos pesquisadores e também foi validado e testado por especialistas. Destaco para vocês que o estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição proponente. Quanto aos resultados, realizou-se três grupos focais com os docentes, com quatro participantes em cada, perfazendo uma duração média de 50 minutos. A partir dessas respostas, foram elaboradas duas categorias, sendo a categoria 1, os principais desafios para o desenvolvimento de competências gerenciais e a categoria 2, estratégias de aprendizagem para desenvolver e potencializar competências gerenciais. Então, os resultados, eles mostraram que as competências mais desafiadoras são comunicação, tomada de decisão, liderança, relacionamento interpessoal e negociação de conflitos. E quanto às estratégias, os docentes, eles evidenciaram a necessidade de estimulação da iniciativa, raciocínio, empoderamento e autorresponsabilidade do aluno, a importância das metodologias ativas de ensino e as simulações e práticas de estágio, como estratégias de aprendizagem que possibilitam o desenvolvimento, bem como potencializam a aprendizagem dessas competências gerenciais. Então, nós podemos concluir que o método qualitativo, ele permitiu verificar com maior aprofundamento a temática em questão, desvelando as percepções dos docentes de enfermagem, então é extremamente importante que as instituições de ensino se atentem para esses fatores, as principais dificuldades, bem como as estratégias mais promissoras para desenvolver essas competências, para que se possa mitigar essas lacunas, né, por meio de estratégias inovadoras e também com base nas experiências exitosas no ensino de competências gerenciais, segundo a ótica dos docentes de enfermagem. Muito obrigada a todos e um forte abraço.